Cê, 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 hey, hey, now, baby Ô, mamá, don't play now, baby Cê, 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 hey, hey, now, baby Hora de Bebeg aqui no programa E asrias, gente, arrasam Arrasam Meninas, assim, ó Cada gravação a gente vai ter um susto, eu acho Porque vocês não tem noção o que é o produto da Bebeg, gente É aquele tom fora do comum, não é? O couro totalmente diferente do que se vê por aí São peças totalmente diferenciadas E hoje vocês usaram os pretos Os pretos E todo mundo ama O pretinho nada básico Nem um pouco básico A gente separou um mix de produtos, né, das duas linhas A Exótica e a Leia Pra apresentar pra vocês Um pouquinho da marca em preto Quem é mais clássica E também do dia usar dentro das nossas modelagens Não, e o quanto também o produto de vocês transita Desde daquela mulher que quer usar uma peça mais confortável Até aquela mulher muito sofisticada, não é? Exatamente isso Porque isso aqui tá maravilhoso Sim, todo um trabalho artesanal feito à mão A nossa flat agora que a gente lançou Nesse último mês ela é toda confeccionada à mão Vocês disseram que leva dois dias pra fazer, não é? Dois dias pra fazer um parzinho São todas pérolas com pontinhas de cristais e varovas Que é uma joia, né, pros pés É uma joia Totalmente atemporal Não, e normalmente a flat é uma coisa mais grosseira, não é? Sim, sim E vocês conseguiram deixar ela super feminina Trazer um pouco da feminina Deu um toque diferenciado Com as pérolas e os cristais Linda E com jeans, uma t-shirt ou uma praia Não é mais nada E daí o que que a gente fala disso aqui? Não, o que que é isso aqui, gurias? É uma peça que ela veste no pé Ela veste e olhem o que é a pretensão dessa peça E essa combinação que vocês fizeram Não sei quais são as outras combinações que vão ter Tem no caramelo e no... Tá, ela sempre vai vir combinada Combinada com salto Nunca ela vai ser da mesma cor Não, não Essa é a própria Olhem aqui, é um escândalo isso aqui Com salto bem generoso Mas também extremamente confortável Eu experimentei essa sandália Ela é assim, ó Super, super confortável E lindíssima, não é, gurias? É, a gente se preocupa muito, né Com conforto aqui Até por nós mesmos Trabalhamos de salto sempre A gente ama usar um saltinho A gente gosta de estar no salto Mas sem perder o conforto Sem dúvida Conseguir ficar com ele o dia inteiro Sim, porque a ciência é destruída no final do dia Não tem coisa A ergonomia das nossas peças A gente é muito misteriosa Não tem coisa que tire mais a elegância da gente Do que tu não tá confortável Sim Num sapato, não é? E uma mulher no salto também, né Faz toda a diferença O que que temos do lado de lá, Bieda? Do teu ladinho Essa daqui em piton também Que é um salto bem estruturado Esse é o modelo de uma que a gente viu colorida na loja, não é? Isso É um artesanal mesmo Que é incrível também Super confortável Isso, é um tamanho de salto ótimo E ele também, você vê que ele tem um design num estilo diferente, né? Sim, mas sempre abraça o pé, não é? Sempre passando o pé É a sensação que a gente tem de ver os calçados de vocês E super leve também, né? Super leve Esse piton, ele parece brilhoso, ele é um pouco diferente Ele tem um toque de verniz Ah, tem um toque de verniz Tem, tem Lindo, né? Nada básico mesmo E essa é uma escultura É Porque isso aqui é maravilhoso Que é essa sandália, gurias Sim, ela faz um calcanhar maravilhoso com esse desenho dela Não, ela é lindíssima Lembrando que a Bebeg é uma loja de Caxias, não é? Caxias do Sul Sim, Caxias do Sul Mas que tem um ponto de venda aqui em Porto Alegre Ali na Florentes Mix E temos também o showroom para lojistas na Silva Jardim É, isso é importante a gente falar, não é? É, se tiver alguma lojista, né? Alguma multimarca Que você tenha essas maravilhas aqui nas suas lojas Lojas do interior também Que são peças realmente lindas de morrer E o que vocês trouxeram de bolsas? De bolsas nós trouxemos para a nossa aluna Essa aí eu acho que é uma bolsa que todo mundo tem que ter, né? Sim, obrigatoriamente Tem um tamanho maravilhoso, ela é grande, ela é espaçosa Então cabe a vida aqui dentro Não, e a gente gosta de carregar a vida Gosta de carregar o dia a dia Eu adoro essa alça dela Sim, toda trabalhada também à mão E tem esse efeito macrame Não, ela é linda E ela é leve também, né, Carmen? Ela é leve O piton é um couro bem leve, então Ela tem esse detalhe aqui do pingente também, todo em piton Não, vocês se preocupam com tudo, não é, Gris? Os detalhes Isso aqui é uma joelinha É bem detalhista E dá para fazer também, ela personalizar Não gosta do preto, dá de fazer em outros tons A gente tem a cartela de piton Dá para fazer com a penragem Sim, se a pessoa encontrou, vai ali na loja Se identificou com o modelo E quer outra cor, vocês fazem Quanto tempo de entrega, menina? E a gente pede 20 dias 20 dias? Isso Isso aqui É uma joelinha Sem explicação para essa bolsa, né? Porque eu acho que as gurias Bom, coisa de mulher, não é? Vocês colocaram o que faltava no saquinho Sem alça Não é? Justamente Ela é aquela que tem a alça removível Olha que coisa boa, gente Dá para sair à noite e dia, você fica mais esbojada com a alça E ela tem um tamanho ótimo, não é? Tamanho ótimo Porque como vocês disseram isso Dá para sair à noite, tranquila Quando eu esticava para um happy hour, uma festa E a gente finaliza hoje com essa clutch Com a clutch Bárbara Que é essencial, né? No closet de qualquer mulher Sim E que quebra todos os garros Quebra todos os garros Qualquer evento que tu tenha Se tu tem uma clutch dessa E a gente quis fazer esse detalhe diferente Toda encapada, né? Em piton E ela tem a alça Como é que ela abre aqui, cara? Bem feminina Aqui é uma coisa Vai para um restaurante também Tá de jeans Joga uma clutch com a alça Sim Vai Tá arrasando Tudo depende da pessoa que carrega Sim Cada uma, né? Tem seu estilo Tem seu estilo Não, mas olha As coisas das meninas são incríveis Como nós já falamos antes Então tem pronto entrega É pronto entrega ou pedido para a lojista no show? É pedido Pedido Isso Então já tem alguma coisa para inverno? Tem, a nossa coleção toda de inverno Já está lá As modas Várias coisas lindas Os pitons artesanais também Tem a nossa cartela de cor A gente é bem exigente Não, já deu para ver E dá para perceber no acabamento delas Que é tudo muito maravilhoso Semana que vem nós vamos ter o quê? Candy Colors Isso Pode ser A gente procura trazer sempre novidades Claro E ficou um amor essa coleção Acho que todo mundo vai amar também Quem é mais ousada Que sai do pretinho não básico Vai amar a coleção Que é legal É isso aí, gente Hoje foi o pretinho não básico Da Beleg Que realmente de básico não tem nada Mas ele é maravilhoso É super elegante, não é, gurias? Eu acho que mulheres de qualquer idade Podem usar, não é? Com certeza Aqui em Porto Alegre a gente encontra a Bebeck Ali na Florentes Mix Na Florentes e Gatua Para os lojistas Tem então o showroom Que fica na Silva Jardim Aqui em Porto Alegre E tem também a loja de Caxias Não é, gurias? Isso aí Pode ter contato também O pessoal de dentro De Favopilha Que nos assiste Do lado, não é? Isso é um prazer, né? Estar recebendo Estar recebendo E conhecer nosso espaço Também é bem legal É isso aí Hoje nós ficamos por aqui Mas semana que vem É claro que elas estão conosco É claro que elas estão conosco